E o governo federal liberou recursos para outra obra no Ceará. São 54 milhões e meio de reais para a continuidade das obras do Cinturão das Águas. O empreendimento é considerado essencial para a garantia da segurança hídrica a mais de 4 milhões de moradores da região metropolitana de Fortaleza.